Hello, players! Estamos aqui com mais um episódio da Viúva Negra. Olha só, estão aqui a Nathalie e o Jax. Eu não sei o que eles vão fazer, vamos deixar eles à vontade. O Ayan Nair acabou de mandar mensagem de texto. Parabéns pelo seu casamento com o Jax, espero que vocês sejam muito felizes. Obrigado, Ayan. Você não quis nada com a gente. Gente, os vizinhos chegaram. Os vizinhos chegaram, cadê? Jax, vem aqui abrir a porta, vamos convidar vizinhos para entrar. Nossa, a diarista chegou, a gente já tem uma diarista, deixa eu ver o que ela é. Só diarista, só diarista. Jax, vai lá. Vai lá de cuequinha mesmo, que a gente é excêntrico, entendeu? A gente tem os milhão aqui, a gente é rico. Mentira, a gente não tem os milhão, mas a gente é rico. Compramos a cobertura e a gente vai de cuequinha mesmo. Gente, olha quem tem aqui. O Akira, que é o marido da Gabi e da Mestre Confeiteira, que é outra série aqui do canal. Meu Deus. Vamos pedir para a Nathalie fazer uma apresentação alegre com todo mundo que está aqui. Apresentação amigável. Jax, se apresenta aí, velho. Se apresenta, mano. Apresentação amigável. Apresentação engraçada. Jax está meio cansadinho. Não, acho que é a corcunda mesmo. É a idade, minha gente, é a idade. Mata ali, vamos nos apresentar. Cumprimentar vizinho. Cumprimentar vizinho. Cumprimentar vizinho a nó. Agora sim, a Nathalie veio. Muito bem. Ela está puta. Com o quê? Crise de ciúme. Está com ciúme e está suja. Higiene baixa. Meu Deus do céu. Todos os nossos filhos estão quase morrendo na escola. Tudo bem. Ó, ele vai lá paquerar com a Nathalie. Ou ela vai paquerar com ele. Ok, ela se apresentou. Se apresentou. Ah, ok. Rolou uma paquera aqui dos dois. Muito bem. E ela está com ciúme de novo. Que doida. Ela está com ciúmes do Jax. Muito fofinha, gente. Vamos lá. Todo mundo está indo lá fora. Gente, vocês podem ir no banheiro se vocês quiserem. Gente, as comidas. Essas comidas sujas aqui. Meu Deus do céu. Vamos pedir para a Nathalie. A Nathalie tem culinária. Gente, ela está fedidaça. Vamos pedir para ela tomar aquela ducha breve assim. E o Jax, ele vai usar a privada. Usa a privada, Jax. Antes que você se mije na frente dos vizinhos. Ainda bem que tem banheiro aqui para todo mundo, né? Eu acabei não botando mais uma privada aqui nesses lugares aqui. Eu fiquei meio em dúvida. Tudo bem. Eu quero que a Nathalie, ela vai tomar um banho agora. Ela vai servir... Não, ela pode grelhar. Fazer o quê? Frango, espetinhos. Bolo de frutas. Batata assada. Faz uma batata assada para os nossos vizinhos maravilhosos. Porque ninguém me deu bolinho de frutas tradicional, hein? Todo vizinho vem e traz um bolo de frutas. A gente não ganhou nenhum bolo. Vamos conversar aqui de novo com os vizinhos. Vamos tentar animar o Akira. Vamos reclamar da juventude local. Vamos discutir pontos. Agradecer por vir. Vamos lá. E a Nathalie está aqui fazendo umas batata assada. Ixi, chegou a galera toda. Nota 8. A Ray furtou para variar alguma coisa do colégio. Meu Deus do céu. Cada um vai fazer o que quiser aqui. Eu preciso colocar uma cama aqui para cada menino. Então, eu vou reivindicar posse aqui. Reivindicar posse aqui. E o Hugo pode dormir aqui. Reivindicar posse. Vamos pedir para todo mundo dar aquela descansada. E aqui em cima, cadê o quarto das meninas? O pessoal falou que eu coloquei o quarto das meninas na suíte. Realmente. Aqui a suíte tem um banheiro. Porém, minha gente. Esse quarto aqui era mais espaçoso para eu fazer o quarto das meninas. Vocês não acham? Eu achei ele mais espaçoso. Então, por isso que eu estou... Por isso que eu fiz isso. Botei esse quarto aqui maior. Onde tinha mais espaço. Porque tem três pessoas dormindo. E lá embaixo, o Jacques e a Nathalie conseguem ficar numa boa. Vamos chamar para a refeição. Vai, Nathalie. Chama a galera para a refeição. Inclusive, o pessoal da casa... Ixi, o pessoal da casa também vai comer. Não vai ter mais nada para os vizinhos. Lá vem as crianças. Lá vem as crianças. Meu Deus do céu. O Ray está aqui tendo um ataque de sono, né? Vai acabar as batatas. Meu Deus, vai acabar as batatas. Ai, tem só um. Desculpa, Savvy. A Savvy ficou sem. Savvy, grelha aí alguma coisa. Faça... O que ela pode fazer? Cachorros quentes. Faz um cachorro quente. Fazer cachorro quente para todo mundo. Deixa eu lavar esse prato aqui na pia. Ok. Ó, porque o Max e as crianças também ficaram sem. Gente, olha que fofo. A gente tem todas as mesinhas aqui fora. Acho que tem mais uma mesa, hein? Porque, ó, só na nossa família já são oito pessoas que já enchem essas mesas aqui. Mais os vizinhos, para dar uma festa. Precisamos de mais um conjunto de mesinhas aqui. Pode ir no banheiro, vai, amigo. Vai. Quem que é esse aqui mesmo? É o Henry. Henry, vai no banheiro. Agora você já é um menino crescido. Faça as coisas sozinha. Não me estressa. Meu Deus. Olha a Natalie. A Natalie está muito doida. Natalie está loucona. Conversa aí com a Mico. Ela era tua amiga, não era? Nunca foi. Nunca foi, gente. Nunca foi, amiga. Vou focar sobre os vizinhos. Vamos elogiar a traje. Entusiasmas com os interesses. Muito bem. Jax está aqui na outra mesa com a filha dele e com esse vizinho aqui. Fazer piada sobre vasos sanitários. Tipo, meu Deus. Alegrar o dia. Gente, o Jax pode roubar a carteira. Vocês viram antes, né? Vocês viram? Ok. A Sammy está indo dormir. Por que ela vai dormir mesmo? Olha, aqui tem mais cachorros quentes. Henry. Está usando o banheiro, Henry? Que banheiro você foi? Usa o banheiro, meu filho. Usa? Não. Volta ali e usa o banheiro. Por favor. É muito grande para você? Não, né? É, conseguiu. Conseguiu. Aí a gente vai aqui, ó, comer, pegar uma porção e comer. Aqui, ó, vamos pegar uma porção também. O Max está muito tenso. Vamos ver se eu consigo acalmar esse menino. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. para ele ficar mais calmo. Elogio. Vamos elogiar. E a Nathalie está inspirada, dançando. Meu Deus. Nós podemos bater um papo ou fazer qualquer coisa que você queira. Nossa vizinha chamando a gente. Não, não. Eu estou com meus filhos agora. Eu estou com meus filhos, meus enteados. Estou com todo mundo. Vai dormir, hein, Henry? A gente vai acordar cedo para fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa, minha gente. A Samy está aqui comendo agora. Vamos conversar com ela. Descrever estética. A gente precisa conversar com todos os filhos. Ok. A gente já tem um pouco de amizade com a Samy, que é a filha do Adivik, né? A gente tem um filho de cada marido. A gente tem filho que não é nosso filho. A gente cuida de todo mundo aqui. Eu acho, galera, que como a gente já tem muita gente aqui na sua família, eu não estava feliz de separar eles, porque eu achei divertido a gente ter essa família grande. Então, eu não vou ter filho com o Jax, da Nathalie com o Jax. Eu vou, eu acho que, deixar os enteados assim, com os meus três filhos também. Tipo, a minha enteada da Samy, que se misturou com os do Jax. E ficou uma família grande. Eu fiquei sabendo que o desafio da Viva Negra não é obrigatório você ter filhos com o marido. Então, eu acho que eu vou pular essa parte dos filhos, porque a gente já tem muita gente aí pra cuidar, né? É o seguinte... O que que ela tá pirando? Quem que é essa aqui? A Ray, né? Tá, Ray. Vai tomar banho, então. Pode tomar banho. E pode dormir também. É o seguinte... Eu tava vendo as conquistas do jogo aqui, eu tenho que mostrar pra vocês. A gente já teve o Jax, na verdade, o nosso terceiro marido. Porém, o que aconteceu? O nosso primeiro marido, que era o Raj, que é o pai da Ray Kardashian aí. O Raj, ele tava num outro jogo. Ele estava em outro jogo, que eu tive que mudar de vizinhança pra consertar umas coisas. E aí, eu perdi a conquista do Raj. Ou seja, agora, aqui no desafio da Viva Negra, progresso tá apenas 1 de 5, porque tá contando só o Adivik aqui. O Adivik é o nosso ex-marido que morreu. Então, minha gente, a gente vai ter que matar 6 maridos, na verdade, né? Contando com o Raj, era pra ser o nosso segundo, mas vai ter que ser mais um. E o Jax, a gente tem que ser melhor amiga dele pra gente matar. E a Natalie tá aqui limpando os pratos, eu vou pedir pra ela cozinhar mais algumas coisas. Vamos deixar as paredes assim, que eu acho que fica mais bonito, né? Vamos cozinhar algumas comidas, porque essa galera vai comer pra caramba. Então, a gente vai fazer aqui uma salada de fruta, que eles podem pegar no café da manhã. Cadê a Natalie? Tá todo mundo curtindo essa quadra de basquete aí, tá todo mundo amarradão na quadra de basquete. O que a Samvi tá fazendo? Ela tá fazendo abdominais. Ok, eu não vou impedir ela de fazer isso, porque ela gosta. E Samvi, é o seguinte, eu já vou pedir pra você fazer aquela lição de casa esperta. Fazer aquela lição de casa maravilhosa. E depois você vai dormir, porque as notas estão baixas no colégio. Eu fiquei sabendo... Cadê ela? Ah, ela tá aqui. Fiquei sabendo que as notas estão baixas, e a gente precisa melhorar isso. Ok, Natalie tá aqui cozinhando e assistindo televisão. Essa TV gigante. E a Samvi tá ali. As outras pessoas estão dormindo geral. A Luna, ela já tá bem. Eu vou pedir pra Luna acordar e fazer... Meu Deus, a Luna não tem lição de casa. Como é que a Luna não tem lição de casa? Como isso é possível? Então eu vou pedir pra ela dormir de novo. Eu não sei onde é que tá a lição de casa da Luna. Juro que eu não sei. A Samvi tá fazendo a dela. O Hugo também não tem lição de casa? O Henry tem. Então a gente vai fazer a lição de casa. E o Max também tem. Então ele já meio que dormiu um pouco. Vou pedir pra eles fazerem a lição. Os dois aqui não tem lição de casa. Não sei porquê. E a Ray? Como é que a Ray tá? A Ray também não tem a lição de casa. Sumiu. Depois a gente pode cozinhar mais o quê? Olha, ela até podia fazer a samosa e goi-con. Vamos fazer um goi-con pra família inteira. Uns pratos meio diferentes. A gente vai visitar com a Natalie as feiras pelo mundo aqui do The Sims, pelo bairro. E a gente vai aprender comidas diferentes pra ela cozinhar. Isso vai ser muito divertido. Ok, a Samvi terminou a lição de casa dela. Vamos já colocar aqui. Pra ela levar para a escola. E ela pode fazer trabalhos extras. Mas eu vou falar pra ela dormir um pouquinho mesmo. A princípio tá funcionando bem aqui, né? A nossa mesinha de jantar. O pessoal ainda não sentou aqui no balcão. Eles preferem sentar nessa mesa. E o Max? O Max tá bem. Mas o Max tem que acabar a lição de casa. Max, antes da diversão. E o Hugo tá admirando essa armadura aqui. Gente, tá escuro esse apartamento. Pera. Vamos melhorar isso agora. Ok, voltamos aqui. Acho que tá um pouquinho mais iluminado, né? Coloquei agora essa luminária aqui. E aqui eu troquei as luminárias também. Tem mais coisas pra gente enxergar. Porque tava muito escuro esse canto aqui. Agora tem mais luminárias. Mudei um pouco, tá? Mudei. Porque tava precisando dessa escuridão. Ok, Nathalie continua cozinhando. Agora aqui sai o quê? Ah, meu Deus. Parece o rolinho primavera. Que fofo. Max precisa fazer lição de casa também. Vai, vai fazer lição de casa, Max. E pede ajuda pro Jax. Senta na mesinha que o Jax vai me ajudar. Senta aí. Pera aí, Max. Ajudar com a lição de casa. E o Hugo? O Hugo pode até guardar esse prato aqui. E tomar o banho. Ele já tava indo tomar banho. Meu Deus. Vai tomar banho. Ok, então o Max tá aqui estudando agora. O Henry já foi dormir, que ele tava precisando. São 13 e pouco da manhã, né? As meninas. As meninas tão ok aqui. Lição de casa terminada do Max. Fazer a lição de casa atrasada. Meu Deus do céu. Faz atrasada também. E a gente vai te ajudar com a lição de casa. Pra você fazer mais rápido. E a Ray tá aqui no videogame. Tá aí. Vamos ver se essa galera vai pra escola. E a gente tem que programar a festinha de aniversário da Natalie. A Natalie já pode comer também. Natalie já dormiu. Já tá super bem. Deixa o Jax aí dormindo, que ele precisa descansar. Ótimo. Ela se vestiu agora. E nós temos que pensar no próximo método para matar o Jax. A gente tem que fazer... Nossa, a gente tem que fazer muita coisa. Fazer amizade com o Jax. A gente... Um bago de planta-vaca pra colocar aqui nesse lugar. Porque eu acho que é uma graminha. E a gente vai poder botar a planta-vaca. Assim eu espero. Na verdade, o que eu quero fazer é... Procurar um bago de planta-vaca antes de qualquer coisa. E a gente vai ter que procurar esse bago de planta-vaca pescando, acredito eu. Pra isso, eu vou ter que viajar até um local. Eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Deixa o Jax descansando. Galera, a gente chegou aqui na casa do Godofredo. Quero tudo que é seu. Que é essa família podre de rica também, né? E parece que a gruta, ela fica por aqui. Em algum lugar. Num caminhozinho por aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui. Achei. Essa aqui é a gruta escondida. Então vamos... Ai, eu preciso do nível 10 de mecânica. Não acredito. Então vamos fazer o seguinte. Já que a gente tá aqui na casa do Godofredo, que era tudo que é seu. Vamos fazer uma amizade com eles. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, eles têm um filho. Que é... Não sei se... Eu tenho que descobrir se ele é adolescente, se ele é jovem ou adulto. O que que ele é. Eu acho que ele é adolescente. Mas ele pode ser a nossa próxima vítima. O que que vocês estão achando isso? Ó, a gente pode entrar. Ok, entramos na casa deles. Eu não sei onde estão as pessoas. Não faço a menor ideia. Vamos ver aqui. Ó, tem uma pessoa aqui. Quem que é esse? É o adulto. É o marido, o Godofredo. Ele é o Godofredo. Agora, cadê as outras pessoas? O adolescente... Ah, aqui tá a mulher dele. O adolescente, talvez, ele esteja no colégio. Se ele for adolescente. Provavelmente ele é, porque ele não tá aqui. Não tá em lugar nenhum aqui. Gente, eu vou comprar sementes aqui também. De frutas, vegetais e flores. Eu não sei qual dos três tem que ser. Pra gente tentar ver se a gente consegue plantar vaca. Não sei se isso vai ser possível. Já estamos fazendo uma amizade aqui com o nosso sogrinho. Nosso sogrinho e com a Nancy. Nossa futura sogra. E a Natalie, ela tá virando, meu Deus, adulta hoje. Jovem e adulta, ela vai virar uma adulta. Então, né, vai ter um pouco de diferença de idade aí nesse esquema. Mas tudo bem. Infelizmente, a nossa vítima não está em casa. Mas é isso, gente. A gente tá se adaptando no novo... Na nossa nova família. Na nossa nova cobertura. Lá também a galera foi pra aula. Gente, eu gostei dessa casa aqui também. Achei essa casa diferente. Olha, parece que tem tipo uma garagem gigante aqui. Achei essa casa interessante. Achei essa casa interessante. Mas eu também gosto da nossa cobertura. Gosto dela. Mas, gente, estamos aqui, então, conversando. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. De ter visto a gente aí lidando com a nossa família. Com esse bando de crianças. Me conta aqui embaixo o que vocês acham da gente ficar com essas crianças todas. E fazer uma família meio Kardashian, assim. Com vários filhos, irmãos, enteados. Acho isso muito divertido. Espero que vocês achem também. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece daquele curtir bacanérrimos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais que estão aqui do lado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.